Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês E hoje é mais um vídeo de The Sims 4, amores No vídeo de hoje nós vamos mudar aqui a Kate E construir a primeira casa de verdade da Kate Eu pedi para vocês votarem no episódio anterior E vocês pediram muito para a gente mudar a Kate para uma casa Foram 70% dos votos para ser uma casa ao invés de um apartamento Então é isso que nós vamos fazer hoje Eu espero muito que vocês gostem E não se esqueçam que no mês de maio Esse mês aqui a gente está tendo vídeo todos os dias Às 10 da manhã no canal Todo dia, amores, tem vídeo novo Então não se esqueçam, não perca nenhum vídeo aqui Se inscreve, ativa o sininho E se você já ativou o sininho e não está recebendo notificação Desativa o sininho aqui do YouTube e ativa de novo Clica naquele sininho, tira e coloca de novo o clique nele Para poder, amores, o YouTube entender Que você quer receber notificação Porque parece que isso ajuda Outra coisa também, amores, é me seguir no Twitter Se o YouTube não está te avisando, me segue no Twitter Porque eu sempre aviso por lá E parece que lá agora tem sininho também Então ativa o sininho por lá Para você saber quando eu boto Porque vai automaticamente para o YouTube Quando eu boto o vídeo novo no YouTube, tá bom? E, amores, se nada disso te avisar Coloquem um alarme aqui Para vocês lembrarem de assistir o vídeo todos os dias no canal Não percam nenhuma série Porque estão muito legais aqui, tá bom? Então, amores, sem mais delongas Vamos aqui para mais um episódio De The Sims 4 Vamos aqui, amores A gente já vai começar mudando a Kate, tá? A gente vai mudar ela aqui A gente vai aqui, olha só Vamos clicar A gente vai fazer uma mudança Uma coisa mais séria Uma coisa assim A gente vai entrar e a gente vai colocar para ela Mesmo se mudar Vamos clicar aqui, tá? E a Kate está aqui, olha só Sábado, um dia perfeito para mudança Olha só Vamos vir para cá E a gente vai colocar Cadê? Porque esse apartamento é impossível, gente Deu muito trabalho, né? Então a gente vai botar aqui para mudar Cadê? É aqui, né? Mudar família e grupo Vamos aqui Deixa ela levantar Olha, ela está um pouquinho mal de diversão Mas está tudo bem Porque ela vai se divertir na casa nova Olha, acidental para essa casinha dela Para esse apartamento aqui E, amores, a gente não vai conseguir muita coisa não Eu estava olhando aqui E está difícil do dinheiro Então eu acho que o melhor que a gente tem a fazer É comprar um terreno, tá? E vender os móveis Porque, amores, não dá Então, olha só Eu estou na dúvida entre o Waze Springs, né? Ou o Willow Creek A gente jogou bastante em Willow Creek Então eu acho que o Waze Springs é uma coisa legal Para a gente mudar Um lugar legal e tudo E tem esse terreno aqui Que é até um preço bom Ele é baratinho, né? Então é um terreno bom para a gente Comprar nossa casinha, tá? Então eu estou pensando em fazer a nossa casa Neste terreno aqui 30 por 20 de R$ 1.500 Então, bora lá, amores A gente vai começar A gente vai comprar isso aqui E a gente vai vender a mobília do apartamento Porque a gente não quer aquela mobília A gente vai comprar coisa nova Então aí a gente vai ter um dinheirinho sobrando Para construir a nossa casa Porque realmente Eu estava vendo aqui Se a gente comprasse qualquer casa, amores Olha só Esse foi o problema A gente acabou perdendo dinheiro Morando naquele apartamento Olha que coisa legal Se a gente comprasse qualquer casa A gente ia perder dinheiro Sério, não dava Então a gente vai criar uma casinha Bem pequenininha aqui para ela Tchau 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 Muita, muita coisa aqui na casa E eu vou fazer o tour pra vocês Eu achei que a gente tava bem de dinheiro Que a gente ia conseguir construir, fazer um monte de coisa Fazer a parte de fora, fazer piscina Só que, olha o dinheiro que a gente tem E a gente não conseguiu fazer nada do que eu queria Nada extra, assim, né Vou mostrar pra vocês, eu tenho que ajeitar esse telhado aqui Porque, pelo amor de Deus, senão a pessoa vai ficar nervosa Aqui é melhor Não melhorou Tudo bem, depois eu ajeito, então Deixa ele ali, mas, amores, eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que está a casa da Kate fazer um tour, tá Eu tentei fazer a casa mais bonitinha Botar um tijolinho aqui, fazer uma graça Pra a gente deixar a casa mais valiosa Parecendo ser mais cara um pouquinho Porque, amores, realmente quase não deu pra gente Existir aqui nessa casa Vou mostrar pra vocês o tour agora, então Preparados, um, dois, três e já, amores Essa daqui é a casa da Kate Ficou assim, ficou bem, bem, bem Simplesinha, tá Eu vou mostrar pra vocês como é que foi, tá Eu coloquei aqui na sala Uma lampadazinha Coloquei o sofá Não coloquei o quadro Não lembro qual quadro que eu tinha na casa dela Depois vocês me falem qual era Coloquei uma plantinha aqui nesse cantinho Porque ficou assim Porque o computador não dava pra botar ele todo Até lá, aquela parede E pra botar aqui do lado da TV Ficava estranho, sabe Então eu deixei assim Esse cantinho, botei uma plantinha Depois a gente coloca um espelho E aí fica ótimo Uma mesinha, um espelho Acho que vai ficar ótimo ali Mas, por enquanto, como a gente não tem A gente colocou isso daqui Não colocamos nada assim Muito de decoração aqui na sala Tá vendo? As paredes tá tudo em branco Na verdade, essa porta aqui Já que não tem nada aqui É melhor a porta ficar aqui, né? Muito mais bonita Pronto, já melhorou Pronto, já tá ótimo Daí a porta tá aqui Olha só, ajeitamos Daí a cozinha Tive que mudar a geladeira e o fogão, gente Tive que mudar a geladeira e o fogão Porque não tava tendo dinheiro Tive que tirar aquela coifa também Porque a gente não tava tendo dinheiro Mas eu coloquei essa janelinha aqui Pra ela olhar as modas Enquanto ela lava a louça Muito bonitinha que ficou Coloquei uma mesa com três cadeiras Pra que ela tiver um convidado Ou dois Um quadrinho aqui só pra enfeitar, tá? Porque esse era baratinho E aí, só, né? Só isso daqui que tem nessa parte Daí, amores No quarto dela O que a gente colocou? A cama, uma mesinha Um closet Aê, as roupinhas dela não tem que ficar largadas Uhul! Amores, então colocamos um closet aqui Olha só, embutido na parede Bonitinho! Lindo, lindo, lindo Colocamos aqui o closet E o computador dela Porque ela precisa pra trabalhar Uma cadeira e uma mesinha Que por enquanto é só isso aqui no quarto Também não teve nada de decoração E no banheiro também É o chuveiro, o vaso, a pia e o espelho Só E eu coloquei uma janelinha aqui no banheiro também Que eu achei que ficou fofis E, amores, é isso Esse é o tour pela casa da Kate Vamos deixar ela entrar aqui Ver o que ela achou dessa casa E eu quero que vocês me digam também O que vocês acharam da casa Se vocês gostaram Eu acho que, olha Pelo que a gente tinha de dinheiro Ficou boa Depois a Kate vai poder fazer mais coisas Vou botar aqui pra ela escrever na rede social Ela vai escrever blog Atualizar o status Pra contar pra todo mundo O que ela tem em casa nova E, amores, o mais importante na casa Não é o dinheiro Não é o luxo É sim o amor É o carinho E também não ter bichos pela casa toda Se ter rato, barata E isso ela vai ter aqui, né Então, do lado de fora Vocês viram? Eu só botei duas plantinhas E a mailbox A caixa de correio Eu botei essa bem bonitinha aqui Pra fingir que a casa dela é mais decorada Sabe? E, amores, é isso Botei o alarme de incêndio Pode deixar, tá bom? Botei aqui E essa é a casinha da Kate Eu espero que ela goste Um banheiro limpinho Não tá quebrado Não morreu ninguém aqui Graças a Deus por enquanto, né E eu espero que também não morra Tem a pia dela, a cozinha Eu achei que a casa ficou bonita, amores Ficou bonita, ficou legal Eu acho que a Kate pode começar a escrever E ganhar dinheirinho extra também Fora o dinheiro da carreira dela, né Ela tem que, olha Ter contato com jornalistas A gente precisa fazer isso Então a gente vai até botar aqui, olha só Ela vai ter contato com jornalistas Porque ela trabalha em dois dias Enquanto ela tá com essa folga A gente pode sair pra curtir e tudo E não gastar muito dinheiro Porque a gente só tem 155 Simolans Eu acho que foi um erro A gente ter alugado aquele apartamento Porque a gente acabou perdendo dinheiro Eu achei que ia ser melhor pra gente Mas na verdade foi pior Mas tá tudo bem, amores Tá tudo resolvido A gente já se mudou pra casinha dela Logo no futuro ela vai, sabe Namorar Vai ter a vida dela Olha só Ela já tá usando a cozinha Olha, amores Uma cozinha que não tem nada quebrado Que tá tudo limpo Não tem ratos Não tem barata Nada, nada, nada Tá tudo ótimo, amores Quer uma coisa melhor do que essa? Não, sério Não tem, né Não tem coisa melhor Daqui a pouco ela vai decorar cada vez mais Vai colocar flores Vai colocar cortador Faca Vai colocar tudo aqui na cozinha E por enquanto ela está aqui fazendo a comidinha dela Vamos ver o que ela tá fazendo O que será? A salada Ela quis fazer uma saladinha A Kate é fitness Olha só Que é manter o corpicho aqui Quem dera o que eu quisesse comer salada assim Tipo, ai, vou fazer alguma coisa Vou fazer pizza Não, vou fazer salada Ah, só que não, né? E amores, olha só Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado da casinha da Kate Não ficou aquela casa mais bonita que vocês já viram na face da terra Mas ficou bonitinha, não ficou? Fala pra mim Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho Que a gente vai melhorando com o tempo, né? Cada vez mais a casa dela Decorando e tudo E mudando também, gente Pode se mudar daqui depois, né? E quando ela casar Noivar e tudo Ela vai ter o dinheiro da família também Do marido, né? Então já vai ajudar ela Vão ser duas pessoas trabalhando Por enquanto, como ela é sozinha Eu acho que essa casa aqui Tá mais do que ótima pra ela Porque a cozinha tá linda, gente Tá muito bonita mesmo Eu amei esse ladrilho aqui É muito diferente do que eu uso E eu espero que vocês tenham gostado E eu amei o ladrilho do banheiro também E o banheiro Eu achei que combinou muito com a Kate Me digam se vocês gostaram Se você gostou do vídeo Deixa de dar aquele joinha bem grandão pra mim Comentário, avaliar aí pra você se inscrever Um beijo grande Não se esqueça que eu amo muito cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau Tchau